Fala aí galera, aqui é DJ Valdo do nosso canal DJ Aventureiro. Galera, estou aqui no estacionamento do chibata, supermercado chibata. Estou aqui com o meu filho. A gente vai andar de skate, estamos aqui com o Luiz, que já tem vários no canal com ele, que a gente foi passar o detector, chama aliança, pingente de prata, mostrei ele então. Sobrinho, né? É, sobrinho. Sobrinho. Então, eles, vocês não perceberam, mas estão de skate, vocês vão fazer umas manobras radicais aqui e vou mostrar para vocês, ok? Tá, aí ó, olha o Dudu. Olha o Luiz, né Luiz? Olha o Luiz Paulo, vamos ver. Vai lá, Dudu, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá. Aê, viu? Foi radical. Como é que chama essa manobra? Oi. Oi, vai lá. Eu estou entendendo galera, vou mostrar para vocês. Vai lá, Dudu. Às vezes eu consigo até. Não, não esquece a cabeça não, vai lá. Como é que chama essa manobra? Onde. Hã? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Jogar bonito aqui, hein, gente? Vai mudar, hein? Tá. Aê, foi? Boa, boa. O que você faz de legal aí? A galera quer ver. Vai lá, vai lá. Aê. Vai andar, vai andar um pouco aí, vai lá. É isso aí, hein? Olha lá, de novo, de novo. Luiz. Aê. Aê, aê, um tombo. Aê, galera. Caiu, caiu. Vai, Dudu. Vai, vem, vem em minha direção. Ó, põe aqui, não, vai no lado. Ah, não consegui. Aê, Dudu, agora vai. Vou do lado. É. Aê, Luiz. Passa a paranda. Que mais... Que mais que você sabe fazer? É isso aí, galera. Pessoal, só no... É isso aí, galera. Eu tô aprendendo andar. Aê, Dudu. É isso aí, galera. É espaço do lado Galera, agora eu e o Luiz vai tirar um game dos iniciantes Aí vamos ver quem ganha, provavelmente ele Ele anda bem mais sempre que eu Olha lá, olha lá Mas você demorou, eu demorei Obrigado Obrigado Vai lá Vai lá Vai lá Aê, vai ter a frase Aê, vai ter a prauda também A galerinha dando a prauda pra vocês Galerinha batendo a prauda pra vocês aí Aê, fica parando um pouco O negócio é o seguinte, cada um vai fazer a manobra, quem errar Perde Tipo ó, quem tem que formar a palavra skate, quem formar a palavra skate ganha né Não, perde Não, perde Então ó, eu vou mandar uma manobra Se o Luiz errar, ele ganha uma letra, tem que formar skate, quem formar skate pro eu ganho E se eu for mandar a manobra pra mostrar pra ele eu errar, aí ele que vai mostrar a manobra Pra me tentar, entendeu Positivo Por enquanto ele, todo mundo acertou as manobra Galera, hoje dia 4 de setembro 2020 Estamos aqui no pátio do supermercado Chibata Vai lá então, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai começar, vai lá de novo, vai lá, a brincadeira Vai lá, vai lá Eu já mandei, ele mandou O DJ Aventura, ele vai andar de skate, hein Vamos ver Ó Esse aqui é melhor, pai Eu andei quando eu andei há muitos anos atrás Eita Não cabe no sofé, tem que ser um long de cepa, hein Mas filmou, filmou um pouquinho Filmei, galera Aí pessoal, o Luiz Paulo vai pular o skate, hein Se ele conseguir pular, eu vou ter que pular também, hein Quase Mostra sim, aí Vai lá, de novo Vai, de novo De novo Você consegue, Dudu? Não, eu quero mais Agora vem tudo, hein Isso é incrível Aí o Luiz vai tentar de novo Dudu Dudu tem um canal, Dudu e Maria Castro Quase Vai 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 Aí Quase O fogo do sol Olha que da hora Agora são seis, dezesseis Da tarde Da noite, né Já é a noite Nós estamos aqui no jardim Aqui é o Jardim Oriente Jardim Oriente, São Lescão Olha o Jardim Oriente Olha o Dudu Olha o Dudu Agora eu errei um Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu vou acompanhando ele assim no skate, filmando ele assim de lado, igual o Diego Guerra faz, tá ligado? Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Sei, tenta fazer flip. Vai. É ruim, sei. Vai no... Parece que você conseguiu. Tá gravando, tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Vem Dudu, olha o Dudu radical Flipp Flipp Fala ai galera, espero que vocês tenham gostado do skatista Dudu e do Luiz Paulo Fizeram as manobras radicais aqui Mais ou menos, mas ta bom E ai pessoal, não deixe de se inscrever, deixar o like, sininho Clicar no sininho, no joinha para dar uma postura a nós ai Deixa o like Tchau 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 Tchau